É sem dúvida uma forma muito particular esta com que os sul-africanos estão a marcar a morte de Nelson Mandela. Uma forma alegre de se despedirem daquele que foi o maior símbolo do fim do Apartheid na África do Sul, mas também um símbolo da paz, da liberdade e da tolerância em todo o mundo. Ao final da noite em Joanesburgo, o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, reagiu. O nosso querido Nelson Mandela, o presidente, fundador da nossa pátria democrática, partiu. Ele morreu em paz na companhia da família, por volta das 8h05 da noite do dia 5 de dezembro. Antes da dança, das celebrações alegres da pessoa e do símbolo que foi e vai continuar a ser Madiba, como Mandela era conhecido, houve também, claro, muitas lágrimas. Estou triste, mas ao mesmo tempo acho que ele cumpriu o seu papel nesta vida. E desempenhou muito bem. Não faz mal que tenha partido, fez tudo o que pôde e já era bastante velho. É trágico e triste, mas ao mesmo tempo devemos celebrar tudo o que ele fez e nos deu. Eu próprio não seria livre se não tivesse tido ele. É na África do Sul que a morte de Nelson Mandela mais está a ser sentida. Mas um pouco por todo o mundo, e em especial nas redes sociais da internet, as manifestações de pesar sucedem-se e deverão manter-se ao longo dos próximos dias. Obrigada. Obrigado.